Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri Nossa cidade agora tá mais tranquila, né, após essa Romaria E dando um giro, pessoal, mostrando aqui pra vocês, né É aqui nosso também principal pontulista da cidade de Juazeiro Nós tá colhendo o outro, sempre tá movimentada, né E nesse vídeo, vamos tá girando aqui, mostrando pra vocês, né A nossa terra também, após a Romaria Então bora lá, que vai ser bacana E como sempre, né, vem as turmas também fora de época de Romaria Fazer a visita aqui na nossa colina do outro, estátua do Padre Cícero E tá assim, pessoal Nessa manhã, né, aqui na nossa terra de Juazeiro do Norte Após a Romaria, dia de semana, né Sempre é um dia que sempre vem visitando Só na parte da manhã, da tarde, fica mais tranquilo, pessoal E aqui fazendo essa visita, mostrando mais ou menos como é que tá, né Aqui nosso cenário da colina do outro Vamos subir aqui na estátua do Padre Cícero Pra ver como é que tá o cenário também, né Vista aqui de cima Durante a Romaria tem até fila, pessoal, pra subir aqui, viu E as filas são bem grandes Subindo agora aqui, pessoal, bem mais tranquilo, né Na Romaria, vocês sabem como é o movimento A fila é grandiosa, né, pra fazer a visita aqui no local E aqui, né, mostrando pra vocês como é que tá também Aqui após essa Romaria das Candeiras, né Que surpreendeu, pessoal, na quantidade de romeiros, né Mas graças a Deus agora, né Foi uma boa Romaria Vamos esperar a próxima, né, aqui da nossa cidade Que também promete ser bem movimentada E após a Romaria, pessoal, as peneiristas seguem aqui, né No dia a dia A Romaria foi agitada, não foi dessa vez aqui? Foi demais, foi muito bom, graças a Deus Muito alagoano Muito em todos os lugares, né Mas principalmente da Alagoa Foi bastante, viu Os alagoanos aqui em peso Alagoa em peso, aqui em Juazeiro, viu É que as peneiristas quase não teve tempo, né Só aqui na correria Pois é Mas é bom demais É bom o movimento, né, pessoal? Agora, a gente tem um ano todo ainda de movimentação, né Desceles Só tá iniciando o nosso ano aqui em Juazeiro do Norte, né Tem as Romarias ainda no final do ano Dá um carnaval, tem uns turistas que vem chegando Vem a Semana Santa Chega o mês de férias agora em junho E não para não Graças a Deus, todo dia nós estamos aqui na batalha Verdade É sim Então, bom trabalho, Desceles Obrigada E continua com a variedade, né É, e manda uma lembrança Um cheiro bem grande Para nossos amiguinhos Que mandam muita lembrança Mas a gente esquece sempre o nome de todos Não sabe, não lembra Verdade Mas a gente lembra de coração, né Sempre, de todos Um cheiro, um abraço bem grande E um bom dia para eles todos Um forte abraço, Desceles Para você estar vendo Tudo bom Já aqui em direção à Igreja de Bom Jesus do Horto O que está tendo bastante aqui, pessoal Essas fitinhas amarradas, né Nessa Romaria, muitos fiéis Deixaram aqui de recordação, de lembrança, né Toda essa passarela aqui Diversas árvores têm essas fitinhas Uma tradição, né Como o pessoal vem visitar Nossa Juazeiro E sempre, assim Após a Romaria Diversos locais de Juazeiro do Norte Fica cheio, pessoal Dessas fitinhas aqui Amarradas, né É uma demonstração de fé E lembrança, né Dos rumeiros que visitam aqui também Nossa cidade E já chegando aqui na Igreja Bom Jesus do Horto, pessoal Que um dia após a Romaria, né Aconteceu aqui recentemente Na Igreja A famosa Sagração, né Muitos falam que é a inauguração, né Mas a inauguração ainda não é Porque ainda falta muito, né Concluir aquele projeto da Igreja Que é bem grandiosa Mas houve aquela Sagração Que é tipo É abençoar o local, né O ambiente da Igreja Que ainda não tem acontecido Então foi um momento bem bacana Aqui na nossa cidade Foi um dia Após o termo da Romaria, né Foi bem bacana aqui O momento Então aqui, pessoal Nossa Igreja, né Também passa por diversas reformas Inclusive aqui Onde a gente tá agora O calçamento, ó Tá bem grande aqui Boa parte Aqui da praçazinha da Igreja, né No lado aqui também Daquela árvore centenária Aqui no lado da Igreja Bom Jesus do Horto Essa Igreja, né Que era um sonho do Padre Cícero Ser construído Muitos falam que é a Igreja Do fim do mundo, né Quando ela terminar De ser construída Será o fim do mundo Tem toda uma história, né Um conto Sobre a construção dessa Igreja Estão até desmontando ainda aqui Um pouco da estrutura Onde é que ocorreu o evento aqui Da Sagração da Igreja, né Tem diversas cadeiras Tem um palco montado aqui Um telão, né Que reuniu bastante gente, pessoal Nesse momento, viu E a gente vai entrar aqui Mas vou achar pra vocês Um pouco aqui do altar Que já foi aberto Olha só Como tá bonito aqui já Todo o cenário da Igreja, né Então Tá ganhando forma, pessoal Aqui fica mais bonito, viu Os vitrais aqui na lateral São colocados, né Como também aquele vitro, né Já tá há bastante tempo Não tanto tempo, né Mas muitos já viram aqui Esse vitral Colocado também na Igreja Bom Jesus do Ouro E aqui é a parte do altar, pessoal Que foi aberto Tava fechado boa parte, né De um tempo atrás Que eu tava gravando aqui pra vocês Então aqui ficou bem bonito, pessoal Olha só Fizeram aqui toda a construção Da parte central, né Aqui da Igreja Bem bonito mesmo Com o piso, né Com os vidros laterais também aqui, ó Vem uma forma bem bacana, viu Então Belezou mais ainda Que a estrutura Aqui da Igreja Nesse vídeo, pessoal Homenageando os romeiros do Rio Grande do Norte, né Que vem aqui em nossa cidade Tocou uma blusa aqui com a bandeira Do estado do Rio Grande do Norte, né Então todos os romeiros que vêm Todas as partes do Nordeste Mas do Rio Grande do Norte Também sempre vem em peso, né Também aqui em épocas de romaria E vamos percorrendo, pessoal Uma parte aqui da região central Pra mostrar pra vocês, né A posição romaria das candeias Aqui do lado, né Do centro da época Os romeiros Já tem uma redução, né Do número de barraquinhas Que ficam aqui montadas na lateral, né Também a grande quantidade de ônibus Só tô vendo ônibus aqui Amarelo de um lado, né Que ainda tem romeiros, né Que vem em épocas fora de romaria E também, pessoal Mais aqui à frente Onde fica também As lojinhas de rapadura, né Muitas estão fechadas Tem umas abertas ainda Aqui na localidade, né Já aqui em frente A igreja Matriz Nossa Senhora das Dores Que ficava cheia de barraquinhas também Deu uma tranquilizada, né Já nesse local também Aqui, pessoal Que na romaria tava lotada, viu Quem acompanhou nos vídeos Pôde perceber que aqui A movimentação era intensa, né Durante todo o dia Tem ainda algumas barraquinhas Mas é mais pouco, né Aí só em épocas assim Mais festivas Que vai aumentando mais A quantidade de lojinhas E vou seguir mais à frente Pra mostrar pra vocês também Na parte central, né Como é que tá também aqui Em nossa Juazeira Já aqui no lado da Praça Padre Cícero, né Também deu aquela reduzida Naquela movimentação intensa Mas sempre tem Durante todo o dia, né Como aqui é a região comercial Aqui sempre é bem cheio E uma novidade, pessoal Que logo aqui na frente, ó Tá novamente aqui Presenta a Feira do Livro, né Que fica aqui nessa praça Padre Cícero Bem aqui na parte Da esquina da praça, né É a que tá presente novamente Mas o trânsito tá intenso Pessoal aqui ainda Olha só Mais à frente, né Vamos dar seguimento Pra partir Pra mostrar já Aqui nessa região central Como sempre, pessoal Aqui no centro É aquela agitação, né Nossa região central De Juazeira Nosso movimento é diário Assim, bem grande, né E vamos partir Mostrando um pouco pra vocês Vou tá subindo nessa rua aqui Pra tá conferindo Mais à frente Que aqui é uma rua Bem comercial de nossa cidade Principalmente lá na frente Que vende muitos produtos No atacado Aqui que é a rua São Paulo Nessa rua comercial De Juazeira do Norte E costuma ser bem agitada Viu Aqui nessa parte E aqui o trânsito Também é pegado Viu E mais à frente Também fica bem próximo Aqui do grande mercado central Onde a gente vai se aproximando Já aqui Onde se concentra Uma grande quantidade De lojas Já subindo mais, né E vai até no final, pessoal Indireto aqui nessa rua É sempre cheio, viu Começa a movimentação Durante todo o dia também E como vocês podem ver O trânsito aqui é É pegado, viu Durante todo o dia Mas no horário de pico É que o trânsito É bem mais cheio, né Mais caótico ainda E vamos tá seguindo mais Aqui à frente Pra tá conferindo também E já seguindo Pessoal aqui na rua São Paulo Aqui do nosso lado direito Que já tá também O complexo do grande mercado central, né Que também, pessoal Durante toda semana Tem uma feirinha de frutas e verduras Que funciona aqui na calçada do mercado Que é aberta durante toda semana E seguindo mais à frente O trânsito aqui é intenso, viu E aqui na rua São Paulo Quando eu falei pra vocês Até mais à frente Começa a ter diversas lojas Que vendem produtos no atacado Que é uma característica Da rua São Paulo Aqui de Juazeiro Então é uma rua que eu recomendo Você passar aqui pra conferir um pouco Aqui do comércio dessa região também, viu Que vai até na frente, né Com a grande variedade de produtos De diversos segmentos Tem aqui pra conferir também Então é uma das ruas Que sempre tá bem agitada E tem muita variedade pra conferir também E já chegando aqui, pessoal Nos franciscanos também Após a Romaria, né Tem poucos veículos aqui de visitação Apenas um topico Que acabou de chegar aqui Trazendo turistas, né Que aqui sempre tá recebendo visitantes Como em outros pontos turistas da cidade Mas não é como Romaria, né Mas nós, às vezes, sempre tá em movimentação E passando aqui, pessoal Pra conferir, né E o legal, pessoal Que logo, logo Aqui vai acontecer novamente Aquele grande espetáculo Da paixão de Cristo Inclusive Já tem aqui o cartaz, ó Na frente da igreja Aqui divulgando Vai ser um espetáculo Vai acontecer dia 23 de março Aqui Às 19 horas, né Um espetáculo que acontece aqui, pessoal Mesmo na frente da igreja Nessa parte da estrutura também É um espetáculo grandioso Bem bonito de conferir Olha só, tudo bom? Tudo bom Olha, é de qual cidade vocês? Eu mesmo sei Tamo aqui Que bacana Eu queria estar com a turma toda Mas a turma já foi fazer todas as visitas Aí pronto Só tá eu e até a turma Tá visitado Que legal Pois é A gente queria encontrar muito Agradeço pra acompanhar, viu A cidade de vocês, é? É, Junqueiro Junqueiro, né Agora, bota ela pra conversar Seja bem-vindo, hein Jesus Aí voltamos Tá fazendo as visitas, né Tudo bem? Fechado Pra contar com vocês Graças a Deus Que foi na banca ali De uma mulher Que foi, ó Me achou agora, hein Agora encontrou Que legal Pois é, viu Chegaram quanto aqui? Chegamos ontem Vou ficar até Nós, semana de junqueiro Três da manhã Chegamos aqui Três da tarde Graças a Deus Bora registrar, né Vamos registrar Seu bom A primeira é eu Acompanhamos seu canal Agradeço pra acompanhar, viu Tá gostando da visita? Com certeza Muito Graças a Deus Legalzinho, primeira viagem aqui Primeiro romerinho Primeiro de muitas, né Que legal, olha só Parabéns, viu Obrigado E registrando aqui pra vocês também Junqueira, né Alagoas 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 aqui também Vamos postar amanhã Pois é, então aproveita Essa visita, viu Vem mais vezes aqui Nossa Terra Já entrando aqui na igreja Porque eu saio encontrando Pessoal de Junqueira, né Alagoas Visitando aqui Nossa Terra, né Vem que diversas épocas As duas, né Assim, né Tem visitantes Nossa Juazeiro Bora aqui dar a entrada, né Pra mostrar pra vocês também Após essa romaria que se passou, né Aqui Nossa Juazeiro do Norte Agora só lá Pra Semana Santa, né Mês de Julho Que vai aumentar aqui Em relação a Romeiros Aqui na nossa cidade Já adentrar aqui Da estrutura da igreja, né Sempre um local bem Bacana pra você vir visitar E logo lá na frente Tá a gruta, né Que corre uma água cristalina Os rumeiros tem tradição, né De vir encher as garrafas Tomar água Molhar o rosto É aqui, pessoal Nossa Juazeiro do Norte, né Mostrando agora Após essa romaria que se passou, né Romaria que foi grandiosa, né Mas continua, né Na nossa cidade Recebendo visitantes Turistas Em diversas épocas do ano Então é isso, pessoal Mais um vlog Mostrando pra vocês, né Nossa Juazeiro do Norte Tranquilizou, né Mais uma romaria que se passou Na primeira grande romaria do ano, né Lá não tá trazendo novidades Que vai acontecer também Em nossa cidade de Juazeiro, né Se você gostou Deixa aquele like, né Inscreva nosso canal Siga também meu Instagram Que é André do Cariri Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Grande abraço a todos Tchau Tchau Obrigado.